Olá, boa tarde para você. Eu sou Roberto Camargo e estamos no ar com o Governo Agora. Governadores dos estados da Amazônia Legal discutiram hoje com o presidente Jair Bolsonaro as queimadas na região. A reunião começou com um balanço das ações do governo federal e da atuação das Forças Armadas no combate ao fogo. Até o final desta semana, serão capacitados 1.500 brigadistas pelos militares. A ação continua durante todo o ano. Na reunião, os governadores falaram das principais dificuldades enfrentadas e pediram apoio do governo para o desenvolvimento sustentável e econômico da região. Nós temos que fazer o dever de casa, todos nós governadores, respeitando o meio ambiente, mas respeitando também a nossa população que está aí passando necessidade e precisando crescer, desenvolver e comer. Essa é a nossa realidade. A ajuda do governo federal para fazer frente a esse momento que nós vivemos, que não é nada de anormal, não é nada... Aliás, é um momento difícil, mas que é um momento que nós vivemos todo ano. O estado de Roraima, ele tem sido penalizado nos últimos 30 anos, vamos dizer assim, pelas políticas ambientais e indigenistas também. Nós vivemos na Amazônia, a gente sabe a importância dela, a gente não pode acabar com ela. Mas também a gente tem que pensar nas pessoas que dependem dela também para sobreviver e dependem de trabalho para sobreviver. Há muitas terras não destinadas, principalmente no estado do Amazonas, e aí fica a impressão de que é terra de ninguém, em que se pode invadir, pode queimar, pode desmatar, e é algo que a gente precisa resolver. Nós temos pessoas que morrem de fome, que morrem por falta de remédio, estradas precárias, infraestrutura precária, e nós ouvindo essas histórias de que tem milhões e milhões e bilhões de reservas nas áreas indígenas, em reservas ambientais. E para tirar isso, menos de 5% seria afetado. Evidentemente, essa cooperação entre o estado e o governo federal deve se intensificar. É o nosso desejo que isso ocorra e quero registrar a ampla colaboração que temos tido do comando local das Forças Armadas, que tem nos ajudado. Todos nós temos que estar imbuídos no intuito de assegurar com que saiamos desse processo de crise. Pegar a Amazônia legal e ter um olhar realmente para toda ela. Quem avançou, avançou. Se falta completar alguma questão de planejamento estratégico, é preciso o apoio do governo brasileiro. E quem está ainda paralisado no tempo também tem apoio integral. E o presidente Jair Bolsonaro afirmou que é preciso buscar uma solução para a questão ambiental no país. Essa questão ambiental tem que ser conduzida com racionalidade e não com essa quase que selvageria como foi conduzida ao longo dos últimos governos. E o problema, a febre aqui agora está chegando aqui, batendo bastante alto no governo atual. E nós temos solução para isso. E se nós trabalharmos juntos, nós atingiremos nosso objetivo e todo mundo tem a ganhar coisa. que não dá para admitir um país tão rico como o nosso e está a situação que se encontra. O governo agora fica por aqui. Continue nos acompanhando também pelas redes sociais. Nos vemos na próxima edição. Até lá!